Mozão, não liga pro que tão falando não, vida Porque amor verdadeiro, sincero, que vale ouro, incomoda E você sabe que todo mundo queria estar no nosso lugar E eu prometo que eu sempre vou te amar por toda a sua vida Mas ó, não é porque ele me dá iPhone, não é porque ele tem uma lancha Nunca foi pelo carro, perfume importado, final de semana em Angra Tá chocada, piranha? Tá bolada porque ele me ama e me pega gostoso, gostoso, gostoso Tô apaixonada no Barbinha Branca Tá chocada, piranha? Tá bolada porque ele me ama e me pega gostoso, gostoso, gostoso Tô apaixonada no Barbinha Branca Empurra, empurra, bota, bota, empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pixie pra mim Empurra, empurra, bota, bota, empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pixie pra mim Ai, gostoso Ai, gostoso Não é porque ele me dá iPhone, não é porque ele tem uma lancha Nunca foi pelo carro, perfume importado, final de semana em Angra Tá chocada, piranha? Tá bolada porque ele me ama e me pega gostoso, gostoso, gostoso Tô apaixonada no Barbinha Branca Tá chocada, piranha? Tá bolada porque ele me ama e me pega gostoso, gostoso, gostoso Tô apaixonada no Barbinha Branca Empurra, empurra, bota, bota, empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pixi pra mim Empurra, empurra, bota, bota, empurra, empurra, faz assim Prova que me ama e faz um pixi pra mim Ai, gostoso Ai, gostoso Interesseira não, amor Visionária Mario Ha, 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 ha Obrigado.